olá pessoal voltamos aí com vocês mais um vídeo no canal e agora queremos estar mostrando para vocês aí pessoal a colocação desse pequeno motor pequeno compressorzinho é de geladeirinha pequena é realmente pequena é apenas 310 litros vamos ver aqui pessoal se encaixa certinho porque essa geladeira ela precisa ser consertada quanto antes que ela deu problema e agora vamos botar fogo aqui pessoal nosso gás aqui tá pouco aconteceu uma situação e complicado levar nossa garrafa de gás ficou difícil para trabalhar né mas não se virando como mudar né o que achar eu me esqueirei de acender o gás é só desligar o nosso maçarico já volto aí com vocês já tô aqui pessoal vamos continuar o nosso vídeo agradecendo a todos vocês estão assistindo estamos acompanhando de perto de longe de qualquer lugar qualquer parte do mundo aí tem pessoas assistindo nossos vídeos e a gente fica muito agradecido vamos meter fogo aqui ó quando tá pouco é pouco gás é uma série que pode demorar para derreter a saúde então tem que começar com força já nesse caso eu tiver pouco mesmo assim ainda às vezes consegue saudar o dia tá fraco bastante fraco e ainda tem um pouco depressão e aí a a a a a a a a Olha aí, eu vou botar mais um pouquinho de sombra aqui, ó, parece que vai ficar legal. Olha aí, eu vou botar mais um pouquinho de sombra aqui. Olha aí. Perfeito. A luz deu certo, agora eu vou entrar nessa. Olha aí, eu vou botar. Aí, eu vou esquentar bem ali, ó. Vamos ver se acerta agora. Aí, ó. Agora é só derreter e bater outra vez, ó. E aí, ó. Aqui tá encaixando, ó, pessoal. E aí, ó. Vamos dar uma treguinha aqui. Eu vou pegar um fluxo, olha aí, pessoal. Sem o fluxo não vai soldar porque é ferro ali, ó. Já volto aí com vocês. E aí, galera, vamos continuar. Vamos prosseguindo aqui com a nossa solda. A gente parou porque achou que ela poderia dar um vazamento. E era bem provável. Bem provável que desse um vazamento. porque pra soldar o cano de ferro tem que colocar o fluxo. Eu não tinha colocado. Então, eu vou começar aqui. Esquentar um pouquinho a solda aqui, gente, ó. Esquenta a vareta. Coloca no fluxo. O fluxo ainda vai grudar. E aí, ó. Olha, deixa eu colocar um pouquinho, ó. Já que ele saia do aqui. Aí, ó. E 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 aí, ó. Ó, e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Muito bem, agora sim, vamos colocar ela, vamos apertar para dentro um pouco. Perfeito. Isso aí. Está feita a solda, gente. Estou do lado, né? Acredito que nenhum vazamento vai ter. Agora vamos fazer na sequência o teste da colocação de gás. Eu acredito que está tudo certinho. Agora a gente vai dar uma ligadinha qualquer aqui. Só uma ligadinha para ver o funcionamento. Muito silencioso o motor. A gente vai certificar de que nada esteja entupido. A gente vai quebrar aqui o pedacinho de cano, gente, ó. Porque pode é que tu tenha uma solda dessa aqui, ó. Quebrar aqui. Olha aí. Está ótimo. Vazando bem aqui. Tá? É o motor que é silencioso demais. Quieto. Não dá para nem perceber que está trabalhando. Tranquilo, gente? Então, muito obrigado aí por acompanhar até aqui. A gente vai passar aí para o próximo vídeo. E o próximo vídeo vocês vão estar encontrando aí no canal Artes Detector Máquinas. Tá ok? Obrigado aí, pessoal. Também quero pedir a vocês aí para conhecerem aí o canal Minha Casa é a Estrada. Vocês aí nas redes sociais. Encontra aí no YouTube o canal Minha Casa é a Estrada. E deixa lá seu like, compartilhe e dá uma força para nós. Muito obrigado e até depois. Forte abraço. Tchau.